Tendo Jesus sido julgado pelo Sinédrio, foi preso em lugar de Barrabás e condenado à morte por crucificação. Amor, amores, 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 amores. Pela via dolorosa e ao Calvário segue em fim. Pela filha dolorosa A sofrer terrível dor Como velha Veio Cristo reenciar Mas quanto a morte Jesus mostrou Morrendo ali Por si Pela filha dolorosa E ao calvar E segue em fim Pela filha dolorosa Pela filha dolorosa Pela filha dolorosa Deminen Pela filha dolorosa Pela filha dolorosa Se kids Tmb Kelvin Oh Sofrer Chirping Na Kheri Não, não, não! Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Você não disse que ia destruir o templo e tornar a construir em três dias? Pois nessa da cruz, salve-se a si mesmo e a nós também. Não, não, não. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Oh, foi os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer. Naqueles momentos de dor, vem o mestre a chorar. E foi por você que ele mostrou tanto amor. Eu entrego o meu espírito. Era sexta-feira. Era sexta-feira. A terra estremeceu. O mundo se abalou. Céu, terra e inferno. Testemunharam. O maior evento da história. Algo terrível aconteceu. Mataram o filho de Deus. Mataram o filho de Deus. Mataram o filho de Deus. Foi sepultado. E foi posta uma pedra na entrada do túmulo. Tchau. 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 talent rura. Tchau. Tchau. Maria. Maria. A pedra. A pedra. Remover a pedra O que aconteceu? Mestre 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 Cadê? Onde está o nosso mestre? Mestre É para o nosso mestre Mestre Não Mestre Onde o senhor está? Mestre O que aconteceu? Porque procuram Entre os mortos Aquele que vive Ele não está aqui Ele ressuscitou Vive Vive Maria O nosso mestre Diz Eu preciso avisar os outros O nosso mestre Maria Mestre 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 Maria Maria Porque ele vive Eu posso crer no amanhã Porque ele viveu Porque ele viveu Eu vou Não há Não há Mas eu Eu sei Eu sei Porque ele viveu Porque ele viveu Porque ele viveu Porque ele viveu Não há Não há Não há Não há Não há Ele está